Seu mal É comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar os nossos destinos O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio Nos bate a porta E o amor Nos foge Pela janela A felicidade Para nós Está morta E não se pode viver Sem ela Para o nosso mal Não há remédio Coração Ninguém tem culpa Da nossa desunião O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar os nossos destinos O peixe é pro fundo das redes Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar pra depois Condenar Primeiro é preciso julgar pra depois